Muito bem, vamos então dar início à nossa sessão de hoje, a entrar na ordem do dia, para o qual temos o prazer de ouvir o nosso confrado Rui Figueiredo Marcos, que nos vai falar sobre o modelo do ensino do direito segundo os estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, alguns aspectos da modernidade 250 anos depois. Tem a palavra o confrado Rui Figueiredo Marcos. Muito obrigado, muito boa tarde. Celso, Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, iminentes confrados, senhores doutores, senhoras e senhores, representa para mim uma subida honra, sempre renovada, subir uma vez mais ao bonito público da Academia das Ciências de Lisboa, e sempre com a mesma sensação, a de que os poucos degraus que tenho de vencer me parecem a escalada de uma montanha, tanto é a responsabilidade de discursar perante os iminentes confrados, sob o olhar atento destas belíssimas e seculares paredes. É que as paredes também falam, às vezes assustam, e não raro inspiram e inobrecem o gesto oratório, de mais a mais neste salão já de si nobre da Academia das Ciências de Lisboa. Como morar implica trazer à memória, é através da lembrança refletida que procurarei avivar a memória dos estatutos pombalinos da Universidade de Coimbra, por ocasião da passagem dos seus 250 anos. E desde já, a proposita-se o ensejo de sublinhar que a Academia das Ciências ficou indissociávelmente ligada sob certo ângulo aos estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, uma das mais luzentes e definitivas mudanças, apontando à modernidade que os estatutos de 1772 trouxeram consigo, foi a introdução das cadeiras de História do Direito Pátrio e de Direito Português, este último condensado no programa de uma só disciplina. Pois bem, a Academia das Ciências de Lisboa encontra-se matricialmente associada às amarras primígenas do ensino da História do Direito no nosso país. É, a justo título, considerado o fundador da Ciência da História do Direito Português, Pascoal José de Melo Freire dos Reis. Pertenceu-lhe à autoria do primeiro Manual de História do Direito Português. Intitulou-o História Iuris Civilis Lusitani Liber Singularis. Apercebendo-se da relevância da obra, a Academia Real das Ciências promoveu a sua publicação em 1788, embora o fez sob os auspícios do 2º Duque de Lafões. Entrou assim para os anais da execução dos ditames pedagógicos dos Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, os quais haviam prescrito, como adiante veremos, o método sintético ou demonstrativo compendiário. Mas o destino, esse sorrateiro maestro colocado à frente de uma orquestra de estrelas que só ele rege e com uma partitura que só ele conhece, fez com que coincidissem os 250 anos da História do Direito Português e os 60 anos da ascensão à Catra, História do Direito Português, do doutor Mário Júlio de Almeida Costa. Ele que também já leva mais de 40 anos como membro da Academia das Ciências de Lisboa. Guindou-se à Catra, Mário Júlio de Almeida Costa, precisamente em 1962, na sequência da tese que apresentou para o concurso de professor extraordinário, uma tese que o seu autor subordinou ao título Raízes do Senso Consignativo para a História do Crédito Medieval Português e que, em gesto de homenagem à imprensa da Universidade de Coimbra, decidiu voltar a dar à estampa. Na época, a elevação ao professor caterático exigia, para além da condição de professor extraordinário, que o candidato preferisse uma lição oral. Mário Júlio de Almeida Costa viu a prova para a lição de concurso para o provimento de um lugar de professor caterático ser marcada no dia 3 de maio de 1962. Os pontos para a lição foram afixados nos lugares do costume, no dia 23 de abril desse ano. Eram 20 pontos que incluíam termos de direito das obrigações, direito da família, direito das sessões, direito das sociedades comerciais e história do direito. Aprovado por unanimidade, Almeida Costa tomou posse como caterático. Ocupou a vaga de um outro grande vulto da história do direito e da civilística do século XX. Aludou o doutor Adriano Pais da Silva Vaz Serra, que em junho de 1948 transitara do primeiro grupo de ciências históricas para o quarto grupo de ciências jurídicas. E quem foi este notável mestre que desafiou as leis de uma carreira pachorrenta, que via de regra em Coimbra os doutores de direito se apressam lentamente? Como se afoitou ele a fulgurantemente arranhar os céus, quando a era da construção dos arranha-céus ainda estava por chegar. Exatamente porque teve um admirável mestre, o então reitor da Universidade de Coimbra Guilherme Braga da Cruz. E Mário Júlio mostrou o engenho necessário para se transformar no seu discípulo dileto, em talento e em saber. A experiência universitária oferece uma lição indesmentível. O jovem professor que nos primórdios do seu curso se honoram, tiver a sorte de encontrar um verdadeiro mestre, só tem de se agarrar a ele. Do mestre de formação sólida, saiu o político competente. A política, como observou Almeida Garrete, exige perfeição aos homens, mas depois não os sabe aperfeiçoar. Por isso, já com o prefeito senhorio da sua cátedra de Coimbra, Marjul de Almeida Costa foi Ministro da Justiça durante um consulado de mais de seis anos. Acendeu a Presidente da Câmara Corporativa e integrou o Conselho de Estado. Ao mais alto nível financeiro do país, exerceu o cargo de Vice-Governador do Banco de Portugal. Em janeiro de 2002, submeteu-se a superfrágio e foi eleito Presidente da Assembleia Municipal de Vagos, Conselho de que é originário. Há cerca do então novíssimo e promissor Ministro da Justiça, um cristalino testemunho estampado em letra de impressa, nada mais testificava-se, não a verdade em volta, em admiração. Pertencendo à pleia de tantos títulos ilustres dos mestres de direito de Coimbra, uma vez mais sacrificada às exigências da governação, o pessoal Almeida Costa é um dos mais jovens catedráticos das nossas universidades, como a carreira que viria a ser, como autorizadamente já foi afirmado, a mais rápida e a mais lograda da nossa geração. A coroar as comemorações do Centenário do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, o doutor Mário Júlio não ficou indiferente a um apelo que lhe foi dirigido para proferir uma palestra. Ocorreu no dia da Faculdade de Direito, de 4 de dezembro de 2015. O doutor Mário Júlio subordinou ao sugestivo título Sobre os meus professores da nossa Faculdade. Vem de molde recordar o contexto em que Almeida Costa regressou à nossa Faculdade para nos oferecer ainda mais uma lição estrondosa. Mas bem melhor do que qualquer um, deixemos ouvir a sua voz expressa em tantas palavras ditas e ditosas. Algumas continuam a ecoar nos corredores dos gerais. Diante do grande auditório da Faculdade de Direito, repleto, onde se notavam muitos antigos alunos do orador, o doutor Mário Júlio iniciou o seu discurso de seguinte modo. Começo por agradecer o convite que delicadamente recebi para participar com uma mensagem à minha escolha nesta cerimónia de encerramento dos dias do centenário do Boletim da Faculdade de Direito, que bem se colocou no dia da escola. As pessoas que me chegaram, todas ouvi com atenção reconhecida e apreço. Compreendo-se que o apelo do Sr. Diretor da Faculdade ganhasse um peso específico. É um discípulo dileto que muito me honra por o seu trajeto científico universitário. Mas cuidava que hoje me pouparia afinal. E afinal, a força dos seus argumentos deixou-me sem jeito. De qualquer maneira, querido amigo, fico-lhe grato. O Edifier de Marcos acompanhou as suas instâncias de dados objetivos que venceram as minhas hesitações e até a sombra de certa timidez. Na verdade, sou um dos mais antigos professores da Faculdade de Direito ainda vivos. O decano e persistente membro da Comissão Redatora, onde levo 56 anos, desde 1958, sem interrupção, e também a colaboração no Boletim, terá algum significado. Enquanto a minha atividade intelectual se singiu apenas à Faculdade, redigi, número após número, sem falta, um escrito para o Boletim, e daí em diante mantive uma colaboração razoável. Como poderia, pois, deixar de estar aqui, de viver este momento lindo, lembrando pessoas e circunstâncias que não esqueci. Não cabe em formulações a dimensão da minha gratidão relativamente ao doutor Mário Júlio. E a gratidão representa a memória do coração, uma memória que recuou há mais de três décadas, quando tive a fortuna de ser seu discípulo, para nunca mais deixar de o ter como mestre. Compreendo-se, pois, o sentimento que me assaltou quando a imprensa da Universidade de Coimbra deliberou assinalar os 60 anos de catedrático do doutor Mário Júlio e fê-lo com a republicação da sua tese, Raízes do Senso Consignativo. O doutor Mário Júlio prima pelos primores, atira para o ambiente filamentos sensíveis, atenciosos e iluminantes. Porá falar-se, de acordo com o sociólogo e filósofo salmão Jorge Zimel, de uma errada atividade do homem, no sentido que, à volta de cada um, se encontra, por assim dizer, uma esfera mais ou menos ampla, de significado e radiante, na qual mergulham todos os que com ele tenham de lidar. Uma esfera constituída por uma textura inexplicável de elementos corpóreos e anímicos. Não quero, ainda, omitir uma das facetas mais cativantes do doutor Mário Júlio e que verdadeiramente rarém o nome é universitário. Toca a requintada leveza do seu estilo, mesclada com o refinado sentido do humor, por ver-se desconcertante. E o estilo é o homem. Em gesto de comunhão provada, quanto ao estilo peculiar do doutor Almeida Costa, se diz chamar em meu socorro a palavra de um gênio da nossa faculdade, o doutor Batista Machado. Dirigindo-se publicamente ao doutor Mário Júlio, disse Batista Machado, Vossa Excelência é um homem a quem vota uma bem sólida e bem fundada admiração. Uma admiração fundada, na verdade das obras, no superior equilíbrio e consumada mestria com que o devia desempenhar-se de tarefas capazes de assustar qualquer um. E ainda, quero salientá-lo na força e integridade moral do seu caráter. Quem teve o privilégio de conhecer de perto, na última meia dúzia de anos, que Vossa Excelência passou em Coimbra, e sem se deixar eludir pela despretenciosa singeleza, ou digamos, pelo estilo desportivo das suas atitudes, reparou na verdadeira personalidade moral e intelectual do professor Almeida Costa, não pode deixar de votar-lhe respeito e admiração. É este o meu caso. E note, Vossa Excelência, que não deixo falar aqui à amizade. Cada obra de Mário Júlio de Almeida Costa é Mário Júlio de Almeida Costa. Onde está um seu escrito está a sua presença, elegante como ele é, vestindo as suas ideias muito decantadas, com palavras escolhidas e bonitas, como ele se gosta de vestir. Never Brown in town, sentenciava o dito de cabeceira do gentleman inglês. No plano universitário e em todos os aspectos da vida, o doutor Mário Júlio de Almeida Costa pertence à rara, à raríssima estirpe daqueles raríssimos mestres que não só ensinam a saber, mas sobretudo ensinam a ser. Eminentes confrades, encontra longas raídas no passado o estudo histórico do direito. Fundadamente, porém, o alvorcer da disciplina de história do direito e do direito português só recuam em faculdades jurídicas portuguesas à segunda metade do século XVIII. Tal não corresponde a um fenómeno privativo do nosso país. À escala europeia, também não poucos autores inscreveram na mesma época o seu surgimento e assinalam a relativa modernidade da ciência que a cultiva. Não se mostram de intrigante vislumbre as causas que até meados de setecentos levaram a que os ventos não soprassem defeição, tanto para a história do direito como para o direito português. São subejamente conhecidas e escusados o centro se tornará a entrar em minúcias. Os direitos romano e canónico exerciam um predomínio sufocante, quer preenchendo na íntegra o ensino universitário, quer alimentando a literatura jurídica mais expressiva. Ambos os direitos como que julgulavam à nascença quaisquer outros horizontes de interesse. Admite-se a existência aqui e acolá de um episódico capítulo romano de origines iuris, mas isso não significava o desabruxar de uma história do direito. Apenas em via secundária e debaixo de um manifesto signo dogmático, os júris consultos resvalavam para o estudo do direito português. Acima de outras razões, da incapacidade de rivalizar em grandeza formativa com o ius romano, decorria a subalternização flagrante do direito pátrio. Neste quadro, percebe-se sem espanto o abandono a que se votava o passado de um direito cujo presente já era em boa medida imprestável. Por outro lado, na própria esfera da historiografia, o cenário também não se apresentava auspicioso, além de padecer de enormes debilidades, afetava-o à ausência clara de uma concepção filosófica da história. Não se oculta, todavia, que as amarras precursoras de uma abordagem fragmentária de aspectos diversos do direito português antigo se alongam ao arco temporal anterior ao século XVIII. O humanismo jurídico quinhentista prometeu muito ao estudo do direito nacional do ponto de vista histórico, em contraste com o bárbaro desconhecimento que os comentadores patentearam e impôs um escrupuloso rigor histórico na interpretação dos preceitos romanistas. Sugestivamente, o Corpo de Juízes Civiles deixou de ser encarado como um complexo normativo unitário, tal qual o viam glusadores e bartolistas. A diferente proveniência dos materiais jurídicos recolhidos por Justiniano constituiu uma das preocupações mais absorventes dos juristas da Renascença. Procuravam, com efeito, identificar os verdadeiros preceitos do ius romano clássico na sua genuína autenticidade e, consequentemente, a perspectiva histórica adotada perante a compilação justinianeia trouxe consigo, até certo ponto, a relativização do valor do direito romano porquanto se considerava o Corpo de Juízes Civiles como um produto individualizado em um certo ambiente histórico ou concreto, negando a um tempo a valoração meta-jurídica e eterna das normas romanistas. Se o movimento renascentista rasgou, sem dúvida, um horizonte assás favorável à orientação histórica no estudo do direito, cumpre salientar que entre nós o clarão do humanismo reiou fugazmente no plano do ensino jurídico, continuou a fazer-se profissão de fé exclusiva no mistério dogmático dos direitos romano e canónico, daí que escasseassem os autores que durante os séculos XVI e XVII investigavam as antiguidades do direito lusitano. Merece por ensaliência o interesse que despertou o ângulo histórico do direito público. Já soube a égide do culto humanista André de Rezende, dotado de uma personalidade multiforme, um erudito que privou com Erasmo e Nicolau Clenardo, arqueólogo e compositor de merecimento se dedicar à organização da primitiva Espanha e, a justo título, é crismado como o fundador da história do direito público peninsular. Também a ânsia da restauração determinou que um escol de júris consultos se devotasse a algumas questões publicistas de pendor histórico ou legitimista em prol da independência do reino. Assumiu aqui uma posição destacada à figura de João Pinto Ribeiro. Entrada o século XVIII, a historiografia beneficiou de um impulso renovador em consequência da fundação da Academia Real da História e da atividade laboriosa desenvolvida por seus colaboradores. Reacenderam-se ao longo da primeira metade de setecentos os estudos envolvendo incidências históricas ou jurídicas que fundamentalmente iluminaram a via de recolha de fontes personificada de modo emblemático por António Caetano de Sousa e o caminho de natureza biobibliográfica de que Diogo Barbosa Machado se tornou o expoente mais alto. Ilustres confrades, o direito português e a história do direito só na segunda metade do século XVIII conseguem penetrar no currículo das faculdades jurídicas portuguesas. Não foi indiferente a esta inclusão pioneira o avanço notório registrado no domínio da historiografia como uma de há muito requestada definição filosófica da disciplina que acompanhou o abandono de uma tendência sistemática para as narrações personalistas. na atitude barroca o passado fascinava apenas pela grandiosidade das ações marcantes dos ilustres alvo de uma atenção que se exauria na superfície dos factos numeráveis. Do lado da ciência jurídica assiste-se a uma importante renovação necessita de um compromisso com o pensamento subracionalista no quadro de um iluminismo que procurava refletir no direito o rosto histórico da sua época. A história como lucidamente já se escreveu ocupava agora o lugar da teologia na medida em que se tornou o tribunal do mundo cresceu em sentido crítico e na amplitude de uma larga perspectiva cultural que adotou. As ideias iluministas tremolosiam então em Portugal quando já cintilavam firmemente além fronteiras. Deve acrescentar-se que o iluminismo não assumiu contornos homogéneos. Sinais particulares apresentou um modelo a que os países católicos como a Espanha e Portugal aderiram e cujo polo de radiação se encontrava em Itália. A mensagem iluminista haveria de ser recebida entre nós através da palavra de Luiz António Vernei que em resultado de uma estreita ligação ao grande jurista italiano moratório crispava indesmentíveis feições italianas. Vernei não fazia leis nem isso importava. A sua missão era outra. Tal como o beretino espanhol Bento Feijó o havia levado a cabo em relação à Espanha Fernei saiu pela crítica inclemente ao encontro da cultura portuguesa atingida por um estado de letargia estéril. Fez caro os velhos intelectuais quando aprovou em Lisboa o verdadeiro método de estudar. Recebê-lo um visitador da impedição e logo se ergueram os mais sérios embaraços para que obtivesse licença para correr. No entanto acabou por circular e o frado Barbadinho impugnou judiciosamente tudo aquilo que até então parecia ser baluarte inexpugnável da ortodoxia. Repeliu com rispidez a tradição aristotélico escolástica. Ao mesmo tempo entendia necessário libertar a filosofia da estreiteza pripatética e torná-la independente da teologia. As subtilezas deviam ceder o seu lugar ao culto experimentalista. Só as ciências experimentais alcançavam a verdade porque só elas explicavam as coisas racionalmente. Também em nome da observação do real verburou a faustosa eloquência literária da época. Sobre o sistema de ensino recaiu a crítica de Vernei com o alarde de um violento libelo. Quanto às faculdades de leis e de cânons censurou as peramentas orientações escolásticas ou bartolistas sustentando das histórico-críticas ou cujasianas. Do mesmo passo advogava a implantação do método dispositivo sintético ou compendiário tomado do alemão a inécios um jurista cujo merecimento crescia aos olhos do nosso estrangeirado pela atenção que dedicava à história do direito romano ou germânico. A Vernei no que mais importa agora lembrar repugnava a confrangedora ignorância da história no seio dos juristas encontravam-se muitos tidos por grandes jurisconsultos os quais aliados do protesto que estudaram são tão rudos que parecem chegados novamente do Paraguai ao cabo da boa esperança falando em certa ocasião com um destes de grande fama e guiado desta comum preocupação intuí em uma matéria erudita própria daquela faculdade em que casualmente se falou no imperador Alexandre Severo e suas ações e proteção concedeu aos jurisconsultos e fiquei pasmado quando vi que o homem não me entendia e ainda me admirei mais quando me disse que ocupado com as suas leis não tivera tempo de se aplicar à história para a história de Roma revelava-se luminosa para o correto entendimento do ius romano Vernei converteu-se mesmo em pregoeiro do valor essencial da explicação da história para alcançar a inteligência da lei ao ouvir dizer a um jurista que desconhecia a história civil e a um teólogo que estranhava a história da igreja logo dava por assente que nenhum deles sabia leis ou teologia porquanto a história constituía uma parte principal destas duas faculdades sem a qual não é possível que um homem as entenda tal o juízo iluminante Vernei que não omitiu também a necessidade do jurista se entregar ao estudo do direito pátrio e da sua história no âmbito de uma formação que se pretendia integral assim ao verdadeiro juiz consulto não se dispensava a notícia de uma multiplicidade de saberes que apesar do evidente privilégio concedido à vertente histórica incluíam aspectos tão dispares como o direito natural e das gentes a arte oratória os canons a teologia e as legislações de países estrangeiros iminentes iminentes confrades a golpes de inconformismo o espírito de missão cultural de Vernei acabou por produzir os seus frutos a recriação de uma nova forma mentis no plano jurídico realizou-se a partir de 1772 com os estatutos pombalinos da Universidade de Coimbra consumar a este notável documento legal um processo evolutivo desencariado em 1770 pela Junta de Providência Literária que havia recebido a incumbência de examinar as causas da ruinosa decadência da Universidade de Coimbra de molde a apontar as soluções para lhe por cobro resultados alcançados pela referida comissão vieram à luz no compêndio histórico do Estado da Universidade de Coimbra onde se retomaram diatribos e sugestões da obra do Farado Barbadinho na verdade o famoso compêndio histórico reafirmava na esteira de Vernei a aliança cumpria estabelecer de modo íntimo entre o direito e a história devendo esta preceder e acompanhar perpetuamente os estudos jurídicos elevada a alma da jurisprudência a história convertia-se em paradigma interpretativo como o anzol de ouro com que se buscava a verdadeira inteligência das leis ou a tocha mais luminosa clareava o sentido quantas vezes obscuro das normas não podia o compêndio deixar de deplorar o juízo honesto daqueles representantes da velha ortodoxia como o saído da pena do disfarçado Frei Arsénio que votava a história em homenosprezo desdenhoso do seu interesse por parte dos juristas nunca passaria de uma boa curiosidade mas que tocava a impertinência exaltante do valimento da lição histórica no palco esquecido da legislação nacional o compêndio histórico aconselhava uma permanente de fidelidade às fontes e o constante socorro das ciências auxiliares para além de preconizar um indispensável recurso à história da literatura jurídica que constituía um seguro critério aferidor do progresso do direito e do seu ensino o compêndio armou-se ainda de fortes razões abonadoras do direito natural posto que sem arrepio da orientação histórica e nacionalista que entreteceu coroando-a à servíssima objurgatórica encerrada no compêndio histórico os estatutos novos de 1772 operaram uma verdadeira revolução no ensino universitário mormente na faculdade de leis e na faculdade de cânones figurou-se ao legislador pombalino que sem um golpe abrupto de miúda ordenação resultaria impossível destornar o vicioso magistério de raiz colástica o qual tinha por si a tremenda força de uma secular vigência de facto pulsa em toda a reforma a intenção de nada ser deixado ao arbítrio de professores e alunos a carta de lei de 28 de agosto de 1772 assumia-se frontalmente como mestre dos mestres desde logo se impugnou o ensino jurídico tradicional no que dizia respeito ao elenco das disciplinas adotado que até então se consumia no estudo do corpo de juízo civiles e do corpo de juízo canónico os cursos de em diante passavam a iniciar-se por um conjunto de cadeiras propedeuticas onde avultavam disciplinas históricas e filosóficas segundo os estatutos nenhum direito podia ser bem entendido sem um claro conhecimento prévio assim do direito natural como da história civil das nações e das leis para elas estabelecidas tornando-se estas pré-noções indispensáveis a uma sólida herniótica jurídica tal representava a patente de convocação da ideia de história para o legómeno para utilizar uma expressão de gamaqueiro na linha traçada surgiu de imediato no primeiro ano uma cadeira de direito natural comua ambas as faculdades que incluía o estudo não só do direito natural em sentido estrito mas também do direito público universal e do direito de agentes a seu lado estabeleceu-se uma cadeira de história de direito romano e direito pátrio com a designação oficial de história civil dos povos e direitos romano e português um caminho que continuaria a ser percorrido no segundo ano através de uma cadeira de história da igreja e do direito canónico verdadeiramente inovador revelou-se ainda ao Luzador Pombalino quando impôs no último ano do curso a legistas e a canonistas a frequência de uma cadeira de direito pátrio que pela primeira vez note-se pela primeira vez desde a fundação da universidade penetrou na vida escolar inventivava-se o facto do direito pátrio jazer até então em um vergonhoso e profundo silêncio sendo o direito português fonte privilegiada no esforo as leis nacionais deviam andar sempre diante dos olhos e impressas na lembrança não só para se aplicarem na prática mas também para se ensinarem e explicarem no plano teórico observemos por outro lado que os setores de 1772 não se limitaram a escolher o ensino do direito pátrio e da sua história ou porque receassem algum desvario propositado ou porque temessem aspectos aligeirados pela lei universitária interpretações demasiado folgadas o formador setecentista não hesitou em prescrever aos professores o conteúdo das suas preleções de hora avante ao Magister Dixi tradicional sucedia um outro mestre bem mais poderoso um verdadeiro legislador doutrinador cujas opiniões detinham incontestável vigor da lei com efeito o mestre dos mestres fixava descaridosamente o programa das várias disciplinas e de modo tão minucioso o fez no âmbito da história do direito pátrio que o conjunto dos preceitos dedicados pelos estatutos de 1672 ao tema representam como a justiça titulo já se tem salientado a primeira tentativa séria de sistematização da história do direito português em síntese devia o professor começar pela história das leis usos e costumes legítimos da nação portuguesa passando depois à história da jurisprudência teoretica ou ciência das leis de Portugal e concluindo com a história da jurisprudência prática ou exercício das leis e do modo de dobrar e expedir as causas e negócios nos auditórios relações e tribunais destes reinos a severidade da revolução introduzida pela reforma pombalina no ensino do direito consistiu também na imposição de uma certa orientação doutrinal às diferentes cadeiras o estatuto de 1672 além de terem particularizado o programa das disciplinas em foco influíram decisivamente na eleição da escola de jurisprudência que o professor de história de direito de pátrio e direito de pátrio deviam considerar preferíveis não admira pois que lhe cumprisse demonstrar o prenicioso florescimento que até a altura gozara de modo imersido a nefasta da escola abartolista quer no plano florense quer no tom lúgubre e decadente que emprestara as lições e portilas de direito ao mesmo tempo encontrava-se vinculado à missão oposta sobre doirar a reputação das diretrizes metodológicas oriundas da escola cujaciana encarecendo o engenho de um grande número de juízes consultos insignes que a compunham nesta primazia o domínio da história desempenhou um papel de relevo enquanto na proscrição das figuras de proa das escolas medievais como Irnério Acúrcio e Barco se atendia à sua patente ignorância quanto ao desenvolvimento histórico do direito louvava-se cujácio em nome da aliança que estabeleceu entre o estudo do direito e da história conseguindo assim restituir o esplendor perdido à jurisprudência o poder político apregoava de igual modo um voto confesso na autoridade dos estudos histórico jurídicos e o direito pátrio a 25 de fevereiro de 1764 o próprio Marquês de Bombal em pessoa e em resposta a uma carta do reitor reformador Dom Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho de 8 de fevereiro do mesmo ano enalteceu o valor do direito pátrio e da história do direito português em consórcio secundo escreveu então eloquente a cadeira de direito pátrio já terá feito a sua abertura e dela espera o admirável os progressos para a autoridade dos que seguirem os estudos de jurisprudência e sendo a disciplina desta cadeira auxiliada pela outra cadeira de história do direito de pátrio tenho por sem dúvida que poderemos esperar mansemos capazes de bem entenderem as leis e de bem as executarem as espécies concernentes a esta útil história que a Vossa Excelência mandei remeter julgo que poderão ainda ser de alguma utilidade e por esta causa mereciam ser comunicadas ao professor da referida disciplina desde o romper dos trabalhos reformadores que Dom Francisco de Lemos se encontrava desperto para a importância da história na formação jurídica como viria a salientar na sua relação geral do Estado da Universidade uma espécie de testamento que preparou enquanto executor privilegiado das diretrizes contidas nos estatutos de 1772 não pode haver bom jurisconsulto sem se tornar insignemente versado na jurisprudência natural no direito natural na história porquanto constituíam tais saberes fundamento de ambos os direitos o canónico e o civil um dos malefícios cimeiros pelos quais se reprovavam os velhos estatutos estatutos velhos de 1598 residia no senhorio absoluto do rotineiro método analítico que aliás sobreviveu apenas em duas cadeiras do final do curso para o indispensável esgrimir dos alunos com a interpretação das normas em seu lugar em seu lugar surgiu um novo método tomado do sistema alemão que se designava de sintético ou demonstrativo compendiário ao mestre pertencia oferecer uma imagem geral da disciplina mediante a redução da matéria a um conjunto de doutrina ordenado e sistemático subordinando a evolução expositiva a um rumo de crescente complexidade este método encontraria apoio na elaboração de manuais adequados sujeitos à aprovação oficial uma tradição manualística que se tem conservado até hoje e que tem dado os mais bem-fazejos frutos no domínio do direito pátrio e da história do direito português esquadrinhado o programa de modo tão meticuloso impunha-se garantir que recebessem uma pronta tradução em veste compendiária diante do panorama quase desolador que a literatura nacional apresentava na área em apreço os estatutos decretaram que o professor de história do direito pátrio seria obrigado à redação do manual elementar dessa disciplina isto porque entre os muitos sistemas compendos e sumas de história do direito romano não há algum que seja acomodado para o uso das lições desta cadeira não só por não haver algum em que se haja escrita a história do direito português mas também porque igualmente não há algum que compreenda todos os três objetos próprios inseparáveis da dita história e ponha na luz necessária todas as referidas partes da dita história que versam sobre elas será o professor obrigado a formar um compêndio elementar da dita história do direito e de todas as suas partes e acomodado para as lições anuais desta cadeira relativamente à determinação transcrita Mel Freire converteu-se no seu executor compendiário mais destacado entretanto os atrasos sucediam-se é certo que o primeiro lente de direito pátrio após a reforma pombalina José Joaquim Vieira Godinho se lançou a compor uma história da legislação portuguesa mas como parece não terá chegado a servir o ensino universitário por outro lado não se ignora que na sequência de uma ordem saída da congregação da faculdade de leis em 13 de dezembro de 1786 coube ao lente substituto Ricardo Raimundo Nogueira a tremenda missão de elaborar vários compendios que experimentariam uso em diferentes cadeiras a magnitude da tarefa que caía sobre os ondas de Ricardo Raimundo Nogueira ficou justificada por se entender que os manuais deviam ser feitos por uma só pessoa em nome da uniformidade dos princípios e das doutrinas ora naquele vasto conjunto de incumbências estava exatamente inscrita a redação de um compêndio de história do direito romano e pátrio só que muito provavelmente Melfreiro estogou o passo na mesma direção tomando a dianteira do seu ilustre colega surge assim editada em 1788 por iniciativa da Academia Real das Ciências de Lisboa a famosa história Iuris Lusitana e Limber Singulares da Autoria de Pascoal José de Melfreiro dos Reis que viria receber consagração oficial para o Encino em todo o caso Ricardo Raimundo Nogueira não se sobrou no projeto original pois do seu magistério resultaram umas valiosas preleções sobre história e direito pátrio mas a prioridade no tempo é implacável e isso não evitou que o futuro coroasse Melfreiro como o fundador da história do direito português e do próprio direito pátrio alimentando correntes de opinião a sás progressivas em vários domínios da cultura os intelectuais portugueses fora do cenáculo universitário deixaram de engolfar na noite e na morte por esse tempo preluzia peregrinamente a Academia das Ciências de Lisboa criada em 1779 e cujo intenso labor fez em rápido compasso avançar muito o conhecimento da história jurídica e do direito no seio da pleia de ilustros colaboradores que a prestigiaram refugio o nome de António Catano de Amaral as suas preciosas memórias para a história da legislação e costumes de Portugal constituem obra de fogo alicerçada no seguro arrimo dos documentos e aliás Caetano de Amaral o rosto português dos novos rumos que marcaram a história jurídica na transição para o século XIX em que o maior desvelo no estudo da história das fontes se acompanhava com o paulatino esclarecimento do iter evolucionas das diversas instituições Dei que se tenha já afirmado Caetano de Amaral representou no nosso país papel idêntico ao do notável Francisco Martínez Marinha em Espanha embora não podendo rivalizar com o ambicioso plano de Caetano de Amaral merece também uma referência Freio Joaquim de Santa Rosa de Viterbo que ofereceu à estampa o célebre elucidário um trabalho que a despeito de só circunstancialmente dicionarizar temas jurídicos se reveste o enorme préstimo para quem deseja compreender aspectos recôndricos do antigo direito nacional A José Anastácio de Figueiredo ficou a dever-se o tratamento de alguns problemas de indiscutável interesse histórico ao jurídico a par da esmerada publicação de índices cronológicos das leis portuguesas anteriores às ordenações filipinas de 1603 O mencionado caminho de arregulamento cronológico dos diplomas relativos conheceu um ilustre continuador na figura do ensino paleógrafo e diplomatista João Pedro Ribeiro o qual trouxe contributos assinaláveis ao progresso da história do direito em larga medida reunidos nas suas obras reflexões históricas dissertações cronológicas e críticas e observações diplomáticas daquele círculo fervilhante saiu por fim Manuel Francisco Leitão e Carvalhosa segundo o esconde de Santarém que se encarregou de legar ao futuro uma importante investigação acerca da história e teoria das cortes cumpriria agora estimados confrados relembrar em natural culminância da exposição precedente o sistema de avaliação contínua dos estatutos dos estudantes evado de nortes rigoristas esconjurando as liberdades licenciosas e os exames de aparente formalidade bem como percorrer os degraus da íngreme escada que conduzia ao cume da carreira académica não o farei e não o farei porquanto desejo abrigar-me ao sábio preceito do rei Dom Duarte que aconselhava a manter em razoado tempo bem disposto quem nos ouve Celso Presidente da Academia das Ciências de Lisboa eminentes confrados vou dar imediato e polido acabamento às minhas palavras os estatutos da Universidade de Coimbra de 1772 a despeito dos seus ditames implacáveis permitiu a elevação do nível do ensino jurídico universitário alinhou com o padrão culto do iluminismo europeu rasgando caminhos de modernidade da Universidade de Coimbra um vulto do século XVIII português comparar a Portugal a um relógio precioso mas que tinha sempre o pequeno defeito de se atrasar um pouco à luz dos estatutos da Universidade de Coimbra de 1772 pode afirmar-se que Portugal acertou o seu relógio jurídico com a hora europeia e não precisou sequer do seu quarto de hora académico disse Muito obrigado mas vejo que há já confrados que estão desejosos de usar a palavra para certamente o interpelar o questionar comentar aquilo que acabou de nos dizer Vi já a nossa confrado Maria da Glória Garcia a quem dou de imediato a palavra Muito obrigada Sr. Presidente Eu gostava só de dizer que foi para mim uma surpresa que recebi com um enorme gosto ouvir o nosso confrado de professora doutora Rui Marcos fazer desabruxar da sua comunicação uma homenagem ao professor doutor Mário Júlio de Almeida Costa e que também é nosso confrado e é essa homenagem que eu gostava de me associar lembrando a presença diria a presença significante a presença eloquente do professor Mário Júlio de Almeida Costa também na Universidade Católica Portuguesa de que foi diretor da Faculdade de Ciências Humanas que mais tarde iria dar lugar à Faculdade de Direito e de que foi também vice-reitor portanto ao mais alto nível e gostava realmente de dizer deste modo que a fidelidade do professor Mário Júlio de Almeida Costa à Universidade não é tanto à Universidade de Coimbra mas é uma fidelidade à Universidade com um grande de que ele foi e continua a ser mestre muito obrigada muito obrigado eu peço aos confrados que desejem usar a palavra para assinalarem de forma visível ou enviando mensagem ou fazendo menção da vontade de intervir vejo o nosso confrado Fernando Paulo Batista tem a palavra está-se a ouvir mal eu cheguei geralmente atrasado porque tive uma consulta médica e de maneira que não pude assistir desde o início mas quero manifestar uma alegria cheia de felicidade por ver a nossa Universidade de Coimbra através da sua maravilhosa encantadora Faculdade de Direito a dar o seu contributo à nossa academia numa área fulcral e que é vital no tempo que estamos a viver em que não se respeitam os direitos fundamentais os direitos humanos a guerra destrói tudo destrói a razão da própria inflexão do mundo pela inteligência humana ora eu quero manifestar a minha gratidão profunda por esta evocação que se foi transformando evolutiva dos códigos jurídicos que governam que devem governar na base da ética as sociedades humanas eu portanto quero ao nosso presidente José Luís Cardoso manifestar a satisfação profunda pela organização deste evento já há muito tempo que faltava a voz do direito a voz dessa área sapiencial altamente exigente e indispensável cada vez mais indispensável que é o direito com juristas bem formados veja-se a vergonha com que atuam muitos dos responsáveis pelas decisões jurídicas nos tribunais e veja-se com o desrespeito a nível mundial pelos códigos que regulam as próprias relações internacionais portanto como académico eu e que fui aluno também da faculdade de direito com muito orgulho em Coimbra para além das letras das humanidades clássicas eu quero manifestar essa gratidão profunda por este momento obrigado confronto Fernando Paulo Batista tem a palavra o Manuel Porto pediu a palavra se não me engano tem que ligar o microfone pois eu no caso aqui tem que ser e deve ser breve e o ser breve não significa menos do que ser longo neste caso é visitar o professor Rui Marcos pela exposição interessantíssima e dando realmente um testemunho eu sou da área académica e portanto estou-me até mais à vontade para dar o valor devido portanto essa área que ele cultiva e que o doutor Mário João Médio Costa e os outros na altura pessoas mas realmente quero também deixar aqui o meu testemunho muito sentido ao doutor Mário João Médio Costa ainda aí esteve quando foi a domínio da doutora Varela espero que aí vá mais vezes pessoalmente é esse o meu fim de desejo e realmente é uma pessoa que nunca esquecerei como docente foi uma professora há 62 anos exatamente já são uns aninhos de qualquer maneira uma pessoa que me marcou para sempre como pedagogo portanto na cadeira que me deu há 72 anos não podia estar calado enfim brevemente deixar o descomunho aqui na academia portanto tem que ter tanto a ordem de estar presente Muito obrigado Manuel Porto tem a palavra Raquel Naveira Boa tarde a todos os confrades parabenizo o palestrante por ter trazido esse assunto do direito tão caro à literatura da Universidade de Coimbra que tem uma ligação imensa com o Brasil principalmente com o romantismo brasileiro com os grandes escritores que se formaram os poetas brasileiros que se formaram lá em Coimbra lembrei agora o Tomás Antônio Gonzaga que foi um dos inconfidentes da Inconfidência Mineira e foi o que criou Marília de Dirceu que é o ícone do romantismo brasileiro e foi realmente assim maravilhoso enquanto o palestrante falava lembrar da oportunidade que tive de estar na Universidade de Coimbra de estar às margens do Mondego de ver aquela icônica escada onde ficam as pessoas que estão recebendo os seus diplomas com aquelas capas negras o próprio símbolo da intelectualidade de toda uma época e principalmente dos nossos poetas românticos então eu tenho muito carinho por Coimbra pela Universidade de Coimbra e creio que esse juntar o direito e a literatura mais em outras palestras também é um tema maravilhoso que deve ser aprofundado eu agradeço a todos uma boa tarde obrigado o nosso confronto Dionísio Silva pediu também a palavra Dionísio tem a palavra tenha que ligar o seu microfone caro caro Dionísio muito obrigado presidente José Luiz Cardoso também pela lembrança de a gente ligar o microfone que com tanta preocupação deixamos nos mudo queria saudar e celebrar este convívio e dizer o seguinte meus cumprimentos ao professor doutor Rui Figueiredo Marcos pela brilhante conferência quero endossar também as palavras da Raquel Naveira minha confrade minha amiga e dizer que desde os 14 anos essa ligação entre os escritores e a Universidade de Coimbra está na minha memória pois tive que decorar com muito gosto a famosa estrofe estavas linda Inês posta em sossego de teus anos colhendo doce fruto naquele engano de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito nos saudosos campos de mondego dos teus formosos olhos nunca enxuto muito bonito sempre essas lembranças e por último só por ter tido o privilégio de participar meu caro José Luiz Cardoso queria avisar que acabo de relançar pela Editoral Medina mil e uma palavras de direito porque me encanta a etimologia vou concluir minha intervenção porque temos que fazer a reforma agrária dessas intervenções para assim sobrar para todos a participação que é sempre bem-vinda que me encanta o etimo das palavras do direito por exemplo a gente espera uma objetividade das sentenças mas sentença veio do verbo sentir e sentir não tem essa objetividade toda e assim por diante é por isso que decisões cruciais como no caso brasileiro recente no Supremo Tribunal Federal cuja corte é composta por 11 ministros aliás uma designação errada porque se devia dizer 11 juízes as votações às vezes chegam a 6 a 5 muito obrigado obrigado tem a palavra o nosso confronto Jorge Braga de Macedo Jorge tinhas pedido não tinhas eu não fico muito obrigado eu queria fazer minhas as palavras da confrada glória para além de elogiar o o brilho do nosso confrado Rui Marques mas foi a a confrada glória que disputou aqui uma vontade de associar o querido amigo Mário Júlio da Almeida Costa não apenas a Coimbra mas também a universidades lisboetas e a instituições lisboetas naturalmente que o Banco de Portugal foi mencionado mas foi mencionado de uma maneira passageira que me permite insistir nessa e noutra dimensão que essa não foi de todo mencionada a amizade e o bom trato que tinha Mário Júlio e com o falecido Nelson Mandela que também sabemos que a mulher dele é confrado mas ele teve uma uma relação muito forte e uma influência e imagino que recíproca também muito forte eu fiquei a saber isso melhor porque organizei na reitoria da Universidade Nova de Lisboa uma evocação do centenário da morte de Mandela que deveu muito ao conselho que ele me deu e por fim aqui há uns anos atrás numa reunião de enfim de eleição e portanto as as reuniões que temos quando no fim do ano eu fiz a proposta penso que foi entendida de uma comissão da verdade nome Mandeliano e sugeri como presidente ideal o confrado de Mário Júlio de Almeida Costa eu sei que ele soube disso até porque sou colega de um filho dele e também sei que evidentemente ainda não foram criadas as condições para que essa comissão e essa liderança se pudessem concretizar mas o que ficou aqui hoje é que realmente Mário Júlio sabe sempre equilibrar mesmo quando às vezes os lisboetas se disputam ele consegue ser ao mesmo tempo que o Nimbrissense e Lisboeta ou seja universal muito obrigado obrigado confrado Jorge Braga de Macedo tem a palavra o confrado José Esteves Pereira muito obrigado Sr. Presidente eu queria antes de mais felicitar o nosso confrado Rui Marco pela magnífica comunicação que nos apresentou e é evidente que no tempo que nos é dado fazer comunicações nem sempre podemos transmitir a importância de circunstâncias de circunstâncias como foi a da reforma pombalina da Universidade de Coimbra e nomeadamente no campo do direito ainda o facto de além do direito pátrio e centrado na figura de Pascoal José de Melo Freire a importância que teve também a introdução do direito natural no ensino de direito eu obviamente que sobre isso enfim já falei aqui inclusivamente e da importância que teve depois para gerações futuras nomeadamente as gerações liberais mas deixava apenas enfim a sugestão para que o nosso confrado Rui Marco que domina totalmente esta dimensão da história do direito português que enfim que comentasse algo sobre a importância nomeadamente da introdução do ensino do professor italiano-austríaco Carlos de Martini no ensino do direito na Universidade de Coimbra era isto mas sobretudo felicitá-lo pela sua pela sua intervenção Muito obrigado confronto desta espera a Michel Renaud Muito obrigado Sr. Presidente associo-me aos elogios que foram feitos ao nosso eminente colega e confrado e a minha questão seria a seguinte quase a mesma questão que acaba de fazer o nosso colega José Esteves Pereira o nosso conferencista evocou a altura em que a filosofia ganhou a sua autonomia relativamente à teologia eu queria perguntar se a filosofia do direito se limitou nessa altura à teoria do direito natural ou teve outras vicissitudes nos últimos séculos muito obrigado muito obrigado confrado Michel Renaud confrado Manuel Lemos de Sousa tem a palavra tem a palavra desde que ligo o seu microfone bem entendido muito obrigado obrigado Sr. Presidente muito boa tarde Sr. Presidente senhoras e senhores académicos eu vou ser muito breve porque a minha ideia é apenas dar um abraço ao professor Rui Figueiredo Marcos e felicita-lo pela exposição que nos fez fundamentalmente é isso e é curioso porque eu ultimamente não tenho eu quando vivi em Lisboa ou pelo menos quando tinha casa em Lisboa isso é enfim algo que algum lo saxone que diria long long time ago nessa altura e eu sempre às quintas-feiras de letras eu ia à academia e o então Presidente Pina Martins perguntava ah como é que está então você por aqui e tal e disse venha aprender qualquer coisa pois hoje foi exatamente a mesma coisa além de ter o prazer e poder cumprimentar e felicitar o professor Rui Figueiredo Marcos vim aprender qualquer coisa já que há estes famosos meios telemáticos mesmo não estando em Lisboa pude ouvir e aproveitar e aprender e portanto é o que eu queria dizer muito obrigado obrigado confronto Lemos Sousa confronto Telmo Verdei tem a palavra Boa tarde queria apresentar o meu agradecimento também ao conferencista felicitá-lo pelo belo recorte da oratória e pela excelente lição eu queria fazer uma pequena pergunta não é de curiosidade talvez não muito importante mas afim que me intriga desde há bastante tempo nós não sabemos qual foi o percurso em que medida é que o uso do latim na universidade como instrumento obrigatório de comunicação foi sendo substituído e enfim toda essa memória ficou um pouco perdida não é na sombra do passado não sabemos quando é que se deixou de usar definitivamente o português e se passou a usar o latim os estatutos do marquês quanto me lembro já há muito tempo mantêm o latim como língua de ensino na universidade eu queria só perguntar ao professor Rui Marques se nas suas investigações afim do ensino da história do direito encontrou indicadores devo dizer que é uma questão que tive já oportunidade de debater com vários estudiadores e não obtive da parte de nenhum uma informação que se possa dizer conclusiva em relação a este pequeno pormenor que em todo caso julgo que tem muita importância não é na na história da universidade em geral do ensino enfim mas não sei se nas suas investigações da história do direito se encontrou alguns indicadores que sabemos que enfim em 1820 houve uma última decisão enfim que que eliminou o uso latim enfim nas discussões judiciais dos tribunais não sei se enfim peço desculpa enfim alarei-me um pouco na pergunta mas era só e se há indicadores sobre o abandono do latim ou em que medida é que o uso do latim constitui a constrangimento enfim toda essa peripécia do instrumento de comunicação na pedagogia do direito muito obrigado enfim obrigado confrado de Thelmo Brudeiro não vejo mais nenhum confrado inscrito são muitas já os pedidos de esclarecimento e as intervenções dos diferentes confrados mas o confrado de Rui Marques não levará a mal que eu acrescente ainda uma breve nota e aliás três breves notas a primeira é naturalmente para não apenas o saudar a sua intervenção e a riqueza que aqui nos trouxe sobre 250 anos depois a importância da reforma dos estatutos da Universidade de Coimbra para o ensino do direito pátrio e também do direito natural porque não escapou essa referência entre outras mas a propósito disso para nos recordar a figura de Mário Júlio Almeida Costa nosso querido confrado e amigo e a oportunidade com que o fez e que já foi aqui também saudado por outros confrados uma segunda nota para e esta é já uma pergunta na sequência de outras que foram feitas na referência que fez aos diversos professores que na faculdade de direito reformada pelos estatutos da Universidade de Coimbra ensinaram as matérias que aqui nos trouxe a referência a Ricardo Raimundo Nogueira é particularmente relevante pela ligação que ele possa ter no meu entender com um autor influente também no ensino do direito em Coimbra e que também teve contactos com o Vernei e que fecha um ciclo ou com os quais Vernei teve contactos na sua obra e que fecha um ciclo nestas influências chamemos-lhe ilustradas iluministas humanistas ou de renovação que colocam a Universidade de Coimbra como bem assinalou no horário certo europeu no ensino destas matérias e que é figura de Genovese e ela aqui não foi referida porque não há tempo para tudo mas penso que esta nota pode talvez ajudar-nos a recolocar a questão que quer José Esteves Pereira quer Michel Renou aqui colocaram sobre a importância de facto por um lado do direito natural e de algumas influências na formação de juristas de magistrados que acabariam por ter com estas influências ilustradas um papel decisivo não apenas na mudança do ensino do direito mas também naquilo que são a tomada de consciência pelos aprendizes do direito em particular do direito natural e do direito pátrio de que a necessidade de compilação da legislação extravagante a necessidade de refletir sobre as instituições sobre as quais a legislação interfere teve um papel importante na formação de juristas que vão estar no fundo na base do futuro direito constitucional e portanto e no fundo vão estar na base daqueles que formam que se formam em direito e que vão ter um papel importante como sabemos na revolução constitucional e na revolução liberal e na revolução constitucional portuguesa a terceira e última nota por Duar Miamas é solicitada pela sua referência tão oportuna à ligação entre a Universidade de Coimbra e a Academia das Ciências de Lisboa através da publicação da obra de Pascoal José de Melo Freire mas que eu aqui também queria recordar com outros aspectos da reforma da Universidade de Coimbra do Estatuto da Universidade de Coimbra nas outras faculdades que obviamente não era missão sua aqui referida mas compete-me como esta é uma Academia das Ciências a recordar que é de facto na criação da Congregação Geral das Ciências que está associada às reformas nas faculdades de Medicina de Matemática de Filosofia e sobretudo o ensino da Filosofia Natural que se esboça uma instituição que no fundo semelhante conforme diz o Estatuto da Universidade de Coimbra semelhante àquilo que de melhor se pratica nas outras instituições congénios europeias possa dar digamos às matérias pedagógicas um outro destino e que é um destino de desenvolvimento especulativo de desenvolvimento científico e que configura digamos de uma forma precursora a criação de uma Academia Científica e portanto se nós Academia das Ciências de Lisboa nunca deixaremos de nos orgulhar da instituição da Academia em 1779 de alguma forma essa instituição da Academia das Ciências de Lisboa está não apenas pelos mestres do direito que aqui referiu e que vão estar também na base da criação da Academia das Ciências mas também pelo novo desenvolvimento que é dado ao ensino das Ciências Naturais o nome de Domingos Vandelli é aqui um nome absolutamente incontornável é essa playa de novos professores numa Universidade de Coimbra reformada pelos seus novos estatutos que vão no fundo alimentar o conhecimento a ciência que esta Academia vai fazer a partir de 1779 e portanto isto não é para de modo algum digamos pôr em causa aquilo que nos disse sobre a área que aqui estudou é apenas uma nota que estou certo estaria também nas suas reflexões se mais tempo houvesse para as poder fazer mas é no fundo recordar que a Academia das Ciências de Lisboa o como a Academia das Ciências de Lisboa muito deve no seu desenvolvimento nos seus primeiros anos justamente à Universidade de Coimbra à reforma que se fez dos estatutos pombalinos da Universidade de Coimbra e às instituições que através dela puderam vir a dar origem direta ou indiretamente a esta instituição por tudo isto meu caro confrado Rui Figueiredo Marcos foi um prazer ouvi-lo e será certamente um prazer agora ouvi-lo no tempo certamente não todo aquilo que desejaria mas no tempo que achar ajustado vamos ouvi-lo para poder responder aos comentários que aqui fizemos muito obrigado com certeza com todo o gosto eu vou responder a todos embora não conseguindo provavelmente uma ordem até para associar aqui algumas algumas pessoas em primeiro lugar evidentemente que todos os elogios todos os louvores possam ser dirigidos ao doutor Mário Júlio para mim são poucos eu devo dizer que não me considero muito vaidoso tenho algumas vaidades mas sobretudo uma das minhas maiores vaidades é ter tido como mestre o doutor Mário Júlio da Almeida Costa essa é uma vaidade que eu gosto de exibir assim como exibir aqui e arransei uma maneira como disse a doutora Maria da Glória realmente fazer ressaltar esse ponto até porque o doutor Mário Júlio é ver-se homenagens e eu sabendo disso digamos assim eu defunei-lhe só sr. doutor eu vou dizer isto posso dizer ou não é preciso mas se quiser diga lá foi exatamente isso o que eu fiz enfim tenho feito sempre que posso e tenho uma oportunidade eu não deixarei nunca até que a voz me doa digamos assim de dirigir as palavras de homenagem ao doutor Mário Júlio que nunca serão suficientes para mim como a doutora Maria da Glória disse o doutor Mário Júlio é uma figura digamos assim universitária geral embora também deva dizer que em todos os discursos dele ele diz sempre a minha pátria universitária é a Universidade de Coimbra mas isso não significa que o doutor Mário Júlio realmente não seja um homem da Universidade Portuguesa sem dúvida nenhuma que tenha colaborado em tantas instituições e desigradamente na Universidade Católica que eu sei e sei muito bem que realmente tanto lhe deve tanto lhe deve enfim deve muitas coisas enfim como a doutora Maria da Glória com certeza já terá tentado fazer também deveria uma uma grande homenagem que eu tenho quase a certeza que ele não aceitaria mas de qualquer maneira enfim não quereria deixar de dizer isso e é assim digamos assim em fileiro e solidarismo com as palavras simpaticíssimas do doutor Porto a respeito do doutor Mário Júlio de quem de quem foi aluno eu devo dizer que essa homenagem que eu arranjei maneira de lhe fazer em Coimbra também no dia da faculdade que foi mais uma habilidade porquê? porque o doutor Mário Júlio quando saiu há um programa até de jubilação que fui eu como diretor que o sistematizaram vou agora aqui dizer não valia a pena mas no tempo do doutor Mário Júlio quando ele saiu já havia a última aula já havia o livro de homenagem o doutor Mário Júlio não se aposentou jubilou-se aos 70 anos e ele não quis nada não é a última aula que eu disse o doutor Tomas sou eu a dá deixa-me dizer qualquer coisa não quero sair discretamente e portanto não quis nada bom e eu então quando foi o centenário do boletim da faculdade pedi-lhe encarecidamente para ele ir a Coimbra o que fez e fez um discurso lindíssimo e o que me impressionou muito devo dizer isso não ia acontecer com mais ninguém tenho que ser sincero as coisas são o que são a verdade às vezes impõe-se-nos a nós como dizem os latinos res e psilop e tudo fala por si próprio eu nunca vi a correrem à faculdade de direito de Coimbra tantos antigos alunos pessoas que queriam rever enfim não sei se mais vê-los que ouvi-lo viram e ouviram realmente ele fez um discurso portentoso que aliás está publicado está publicado no boletim portanto eu não poderia subscrever mais as palavras que foram aqui ditas pelo doutor Maria da Glória pelo doutor também Fernando Paulo Batista pelo doutor Porto pelo doutor Braga de Macedo agora quanto ao doutor Braga de Macedo posso acrescentar mais algumas coisas eu devo dizer que o doutor Mário Júlio tinha uma grande honra em ter sido vice-governador do Banco de Portugal salvo erro sob a presidência do professor Jacinto Nunes ou não já não me recordo lembro-me que o presidente governador do Banco de Portugal era um Pinto Barbosa e o Jacinto Nunes era vice-governador exatamente ele era muito amigo dos dois disse-me isso várias vezes depois volto a concordar efusivamente com o doutor Braga de Macedo quando falou no Nelson Mandela porque realmente foi ele até que fez aqui o elogio depois houve aqui uma homenagem ao Nelson Mandela com a presença da senhora embaixadora da África do Sul em que aliás falei a convite do professor Adriano Moreira também e devo dizer uma coisa que aqui ninguém sabe mas eu acho que devo dizer também as coisas são o que são às vezes nem sempre a verdade respeitando a Universidade de Coimbra também me agrada mas o doutor Mário Júlio chegou a propor o doutoramento honoris causa do Nelson Mandela para a Universidade de Coimbra numa altura em que ele estava para vir a Lisboa ou se não veio veio a mulher qualquer coisa se é que havia aqui uma cimeira enfim e a Universidade de Coimbra enfim incompreensivelmente devo dizer e com larguíssimas críticas minhas enfim disse que está bem um dia aquelas coisas que são a maneira de dizer que não adiando enfim e eu isso realmente nunca compreendi essa é sempre uma atitude que até me demito aqui de a classificar devo dizer e que não sei verdadeiramente e devo dizer isso que eu gosto de ser frontal não sei se seria por uma certa ponta de ciúme relativamente ao doutor Mário Júlio se fosse uma pessoa digamos assim olha menos menos qualificada eu diria teria sido uma iniciativa muito aplaudida é engraçado mas na Universidade Portuguesa perdoa-se tudo às vezes não se perdoa ao gênio outras vezes não se perdoa ao próprio cariz universitário elevado é uma coisa terrível mas é assim que me parece que às vezes acontece pronto enfim o doutor Moura de Macedo não podia estar mais de acordo consigo em todos os em todos os aspectos agora vou agressar aqui as minhas notas quanto ao doutor Fernando Paulo Batista falou aqui muito bem da guerra e do direito isso é como diz o pago para Francisco na guerra todos todos perdem e o direito também aliás o direito mesmo o mais recuado quando havia guerra tinha uma noção de guerra justa que era sobretudo uma guerra defensiva e sujeita a certos princípios desigradamente toda a proporcionalidade ora bom aqui não há não há direito nenhum nesta guerra e até era muito interessante que isso fosse objeto aqui de uma reflexão enfim esta guerra à luz do próprio direito internacional e da própria história do direito internacional enfim tudo isso era muito interessante mas realmente enfim eu também estou mais de acordo quanto aos nossos ilustres confrados brasileiros a sr. doutora Raquel Naveira salvo erro e o sr. doutor Dionísio da Silva eu queria dizer duas coisas talvez não tenha tempo de dizer aqui mas passo a dizer é que o Brasil está intimamente ligado aos estatutos de 1772 e por variedíssimas razões que eu não vou ter tempo de expô-las aqui todas primeiro os dois brasileiros a parte jurídica dos estatutos de 1772 têm a mão cinzeladora de dois grandes brasileiros oriundos do Rio de Janeiro não sei se sabem disso os nossos amigos brasileiros o João Pereira Ramos da Zaria de Coutinho e o Francisco de Lemos Faria que eram realmente era o reitor o reitor reformador e o irmão e até tinham tanto peso em Coimbra que até se falava no partido dos ramistas que eram estes dois irmãos e parece que o que teve até mais influência digamos assim talvez mais trabalhador da normatividade terá sido mesmo o que não foi reitor e também para os brasileiros saberem que também não sabem às vezes acham brasileiros os brasileiros assumiram o papel do meu destaque na Universidade de Coimbra porque este reitor que é brasileiro é o reitor que tem recorde de tempo como reitorado foi reitor duas vezes o Salvador foi reitor de vinte e tal anos é uma brutalidade enfim deixou de ser reitor depois votou outra vez no Reinaldo de Dona Maria portanto e é brasileiro portanto não se pode dizer que na Universidade de Coimbra o Brasil já não tenha estado à testa dos seus destinos muito tempo porque não deixa de ser muito interessante e depois também havia outra linha de exploração que eu não vou agora explorar porque não tenho tempo que é a influência dos estatutos pombalinos no Brasil porque se vossas excelências confrados brasileiros olharem com atenção os vários passos que foram dados na elaboração do ensino do direito no Brasil autónomo que são os cursos jurídicos de 1827 realmente os estatutos pombalinos têm lá uma impressão digital espantosa mais até foram mandados aplicar pelo governo enfim em certa altura em que não havia ainda norma universitária portanto estão a ver os nossos confrados brasileiros como os estatutos pombalinos lhe dizem tanto respeito e até era bom que o Brasil também de certa maneira era justo que celebrasse um pouco também a influência dos estatutos da Universidade de Coimbra de 1772 no Brasil e que não se limitassem sempre a dizer que realmente o Brasil teve não sei quantos estudantes brasileiros desde o século XVI é verdade ainda agora está a decorrer no Recife não sei se vossas excelências sabem uma exposição sobre a influência da Universidade de Coimbra no Brasil porque o estudante mais antigo da Faculdade de Leis do século XVI do Brasil era exatamente do Pernambuco portanto enfim uma Faculdade de Reito de Recife como sabemos é das mais prestigiadas e das mais antigas muito bem portanto o que eu quero dizer e já não falo noutro aspecto quer dizer isto nunca mais acabava mas eu já não falo noutro aspecto que foi aqui referido também pelo pelo nosso subimento com o frato José Esteves Pereira que efetivamente o liberalismo e de certa maneira a pauta liberal com que foram formadas as elites brasileiras pela pela cartilha digamos assim da Universidade de Coimbra em grande parque é o caso José Bonifácio de Andrada e Silva enfim como sabem está ligadíssima aqui à Academia das Ciências de Lisboa até era uma figura que também devíamos porventura homenagear porque está ligado a este momento está ligado à independência do Brasil está ligado a tudo enfim e lembro por exemplo aqui uma enormíssima comunicação que eu conheço muito bem do doutor Braga da Cruz ao José Bonifácio de Andrada e Silva eu acho que era uma figura que por exemplo a nossa academia brasileira portuguesa enfim ainda por cima universal porque é um homem das Ciências é um homem do Direito é um homem da Mineralogia é um homem do que telafões há todas as razões aquela aliança que falou o senhor presidente o José Bonifácio talvez encarne de uma maneira paradigmática sem dúvida sem dúvida nenhuma portanto quanto aos meus ilustros confrados brasileiros aqui têm realmente uma dose realmente de ligação ao Brasil extraordinária e há como sabem agora só para terminar e há uma tese no Brasil defendida pela corrente talvez das mais prestigiosas no Brasil que diz que a unidade do Brasil é devida também à formação unitária na Universidade de Coimbra isso é dito por um grande historiador brasileiro um homem chamado Murilo Carvalho que diz exatamente isso é a tese dele porquê? porque enquanto a América Espanhola como vossas excelências sabem deu origem a 17 países Portugal deu origem a 1 agora imaginemos o que era o Brasil dividido em 17 não sei como é que seria como é que seria bom bom antever isso uma espécie não sei a história às vezes tem uma história chamada o cronia que há muito para imaginar as coisas eu umas vezes dizia isso como é que a história seria sido se realmente a Cleópetra não tivesse o nariz que tinha etc coisas desse género mas enfim não vou eu não vou por aí bom estas duas já tirei e realmente quanto ao doutor Esteves Pereira quanto ao doutor Esteves Pereira ele sabe isto também é muito mais do que eu mas é evidente que a introdução da cadeira de direito natural era essencial por vários motivos claro que este compêndio esta vertente dos naturalistas austríaca que veio pelo lado deste compêndio do Carlos Martini é muito interessante mas repare-se não podia deixar de ser assim e esta disciplina tinha mesmo que surgir e vossa excelência sabe que a cadeira de direito natural que os espanhóis praticamente preservaram até hoje no fundo faz as vezes o nosso país faz as vezes quer sequer a quer não como muita gente não tem orientação jornaturalista longe disso é o caso da escola de Coimbra mas de qualquer maneira faz as vezes de introdução ao estudo ao estudo do direito realmente este jornaturalismo tinha que seguir porque o formismo pombolino tem uma coisa muito interessante é a sua coerência e é uma coerência entre a formação jurídica entre a prática jurídica e a própria escola jurisprudencialista que devia seguir seguida nos tribunais portanto repare-se a lei da boa razão impunha o crivo do direito natural para a seleção dos preceitos do direito romano segundo os modernos pandectar em vez de um podia então eles não sabiam sequer as bases do direito natural jurirracionalista porque repare-se o que estava o que pontificara no século anterior na na Península Ibérica a chamada escola peninsular de direito natural que era completamente contrária era uma ideia de um direito natural de fundo teológico digamos assim um repensamento um neotomismo um repensamento dessa 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 filosofia que nós tivemos aliás ilustríssimos representantes mas não vou falar disso disso aqui mas agora a escola de direito natural realmente em que a reta rácio no fundo desceu dos céus à terra em que a boa razão passou a ser critério de juridicidade bom isso era fundamental que se ensinasse nos estatutos senão nem havia concordância depois de maneira de conseguir perceber a aplicação da lei da boa razão etc portanto o direito natural é uma cadeira que foi das grandes das grandes pedras de toque dos estatutos da universidade e foi logo por isso é que eu disse que era uma cadeira própria que é comum a ambas as faculdades do direito natural que era a faculdade de leis onde se estudava o corpo juiz civil que era a faculdade de canones onde se estudava o corpo juiz canónice que como aliás sabe enfim também não sei se é muito sabido se não a faculdade de canones até era a mais pretendida da universidade mas não era a faculdade de leis nem era a faculdade de medicina que eram as três que enfim disputavam ali alguma primazia agora concordo inteiramente com o que sou todo isso o direito natural aqui escola juiz racionalista enfim tínhamos muito para dizer mesmo até através da própria cadeira de direito pátrico agora não vou entrar aqui em pronóstico não vale a pena talvez amassar aqui o nosso distinto auditório depois quanto à pergunta do nosso ilustíssimo confrado Michel Renaud sobre a filosofia do direito bom há notas filosóficas nos estatutos quanto à disciplina propriamente dita e que aponta aos grandes autores há logo aí um que eu admito o futuro conheço muito bem mas que realmente é talvez um dos filósofos do direito mais salientes que é o Vicente Ferranete Paiva Vicente Ferranete Paiva que foi o homem que foi reitor etc e tem realmente uma uma um fundo filosófico e da filosofia jurídica fundamental olha basta dizer por exemplo que quando Alexandre Colano submeteu a parte da história de Portugal ao exame da Faculdade de Direito de Colímbra que há uma coisa extraordinária que hoje nunca ninguém faria por uma obra digamos assim a ser inspecionada por uma universidade até tinha a sua até tinha o seu interesse às vezes até por várias enfim hoje em dia com as avaliações até era uma coisa curiosa não sei estou aqui naturalmente a caricaturar mas este Vicente Ferranete Paiva foi exatamente um dos que examinou essa obra enfim era um ilustríssimo filósofo enfim também com algum uma altura em que ali havia algum debate também com o crausismo mas eu não quero agora estar a entrar nisso agora a filosofia de direito propriamente autonomizada século XIX claramente e com e com sobressaltos e com sobressaltos enfim eu se quisesse traçar assim dois três nomes as coisas também para não estar a enfim eu primeiro o Vicente Ferrar Neto Paiva depois era o doutor Moncada o doutor Cabral de Moncada o doutor Mareia que era um gênio em tudo também tem grandes escritos de natureza filosófica ou jurídica e depois o nosso na atualidade o nosso doutor Cristanheira Neves sem dúvida nenhuma não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito mas o doutor Cristanheira Neves se escrevesse noutras línguas o doutor seria um filósofo amplissimamente lido na Europa por essa Europa fora eu tenho uma escola no Brasil também é dos poucos professores que eu conheço que tenha uma verdadeira digamos assim pleia de seguidores ou de discípulos no Brasil há muitos professores com muita influência no Brasil mas que haja muitos professores em cujos discípulos estudem só a obra do mestre isso não conheço muitos e o doutor Cristanheira Neves pertence a esse grupo de poucas pessoas que se dedicam ou que tenham que tenham conseguido esse estatuto quanto ao meu querido amigo doutor Lemos de Sousa eu é que queria aprender com ele coisas de petrologia que ele já me explicou e tal e saúdo com uma grande amizade e há um gosto sempre revê-lo quanto à dúvida do doutor Telmo Verdelho sobre o latim bom o latim vamos lá ver o latim foi precioso mesmo aqui por isso é que o doutor Esteves Pereira vem aqui falar no compendio do Carlos Martini que estava em latim ou achamos que os estudantes de Coimbra liam Austríaco ou Alemão claro que não mas isso era uma língua jurídica universal portanto a fase do ius comune é do direito comum que os europeístas agora tanto anseiam de criar até um direito comum comunitário europeu chamem-lhe o que quiserem nesta altura ele existia existia porquê? porque o direito romano era direito subsidiário em toda a Europa o direito romano é um canónico havia a mesma pauta digamos assim de ensino por essa Europa fora havia a mesma literatura a mesma feição as escolas doutrinais predominavam eram as mesmas e havia uma língua jurídica comum que é uma coisa extraordinária que depois deixou de acontecer agora pergunta-me o senhor doutor e quando é que deixou de acontecer? exatamente quando imersiu o nacionalismo jurídico e quando é que o nacionalismo jurídico imerse? com os estatutos pombalicos é evidente porque repara os estatutos pombalinos ou empurrarem para o direito pátrio certamente também revitalizaram um pouco a língua portuguesa na universidade e muito bem e portanto é só no século XVIII que realmente começam a aparecer os manuais de direito português mas o Mel Freire ainda escrevia em latim mas o Ricardo Raimundo Nogueira já não escrevia em latim ou só em latim aliás este Ricardo Raimundo Nogueira que é um bocado desprezado é um homem muito interessante muito mal feitivo mas muito interessante ele dizia uma coisa tremenda que dizia que em Coimbra gostava de frequentar as ruas ou gostava de andar pelas ruas menos frequentadas para não perder tempo com gente insignificante a cumprimentá-la e tal era tão homem assim e também não gostava muito de Coimbra dizer ah eu quero viver em Coimbra mas ele também trabalhava aqui em Lisboa dizia uma coisa horrível pior do que viver em Coimbra só viver em Lisboa quer dizer ele não estava bem lá enfim também não estaria bem com ele próprio não sei mas era um homem interessante e era um homem de valor porque reparem também há uma coisa muito engraçada até acho há sempre aproveitamento político das reformas pombalinas quando o Condolipe que esteve cá a organizar o exército português tem aliás grandes regulamentos talvez seja um pouco o pai do direito militar português moderno o homem depois foi despedido pelo Marquês Pombal foi-se embora e o Marquês Pombal isto é o que rezam as crónicas não sei até que ponto isto será verdade mas é com certeza e então o Marquês Pombal quis de alguma maneira mostrar ao Condolipe que nós já estávamos ao nível europeu no esplendor académico etc e o que é que foi buscar além de ter segundo dizem doado ao Condolipe uns canhões de ouro não sei se é verdade deve ser um canhão pequeno suponho eu mas o espetáculo que ele proporcionou ao Condolipe foi o doutoramento tem direito deste recorde Ricardo Raimundo Nogueira em Coimbra o que não deixa realmente de ser interessante agora o doutor Telmo Verdelho onde é que qual é o século em que realmente o latim aparece ou vai desaparecendo e cada vez mais portanto o desaparecimento do latim foi gradual foi uma coisa não foi por decreto que o latim desapareceu enfim foi no século XIX claramente porque aí é que realmente aí é que o direito português é muito interessante o direito português depois sinta-se em fatias só a partir de 1836 com a reforma do Passos Manuel e portanto só aí também repare-se enquanto que no século XVIII que há muito recurso eu não quero também estar amassado mais recurso às leis das nações civilizadas e polidas que era uma espécie de direito comum nações civilizadas e polidas de que estava excluída a Turquia por exemplo a Turquia não era considerada uma nação nem polida nem evoluída por razões que todos conhecemos e portanto essas leis não se podiam aplicar era de qualquer maneira um direito do mundo da Europa da Europa iluminista tendencialmente e isso no século XIX acabou os nacionalismos jurídicos códigos nacionais o direito romano foi nacionalizado por todos os direitos europeus até se diz por exemplo que o código alemão é o direito romano transformado em pandectas claro que há aqui um certo exagero mas em grande parte em grande parte é verdade portanto porque e dá origem a uma disciplina interessante é o direito comparado não faz sentido comparar coisas iguais mas comparar coisas diferentes já faz portanto o direito comparado é também uma disciplina que nasce no século XIX por confronto dos direitos nacionais na respectiva lei pátria é muito interessante agora só vou responder já agora ao nosso querido presidente que falou aqui na importância deste António Genovese de facto ele era muito amigo do Luís António Verran eu suponho que ele até terá tido uma influência grande em Portugal sobretudo através das ideias económicas e é invocado várias vezes a esse título agora que ele tenha propriamente tido uma influência assim enorme na reforma pombalina isso não me encontro agora que teve uma influência grande na formamentis do Luís António Vernei isso sem dúvida e quanto à Academia das Ciências e as Faculdades já agora que gostava de dizer o seguinte eu acho que os estatutos de 1672 mereciam até uma sessão em que aparecesse um professor de cada uma destas faculdades a dizer o que pensava dos estatutos isso é que era muito interessante eu podia fazê-lo também se é alguma coisa dos estatutos na generalidade por exemplo uma pessoa sabe que a Faculdade de Medicina os estatutos vieram consagrar uma coisa que hoje em dia é óbvio que é a observação em cadáveres humanos porque o que se fazia antigamente antes dos estatutos era a dissecação em animais aliás os estatutos até diziam uma coisa muito interessante que a Faculdade de Medicina tinha que ser munida sempre de cadáveres frescos exatamente para outra coisa também das ciências já agora o que o senhor disse tem toda a razão enfim na filosofia natural mas agora também gostava de dizer que há duas outras coisas que são dois no domínio das ciências que são interessantíssimas não sei se há aqui académicos propriamente vocês aqui há de todas as áreas é fundada pela reforma Pombalino na Faculdade de Farmácia o curso de farmácia não é a Faculdade de Farmácia era o curso de farmácia em que pela primeira vez se abandona um pouco a farmácia galénica pela farmácia química portanto era muito interessante que alguém que viesse aqui dizer mas isso tem que ser um especialista a dizer como é que os fármacos alteraram a farmacopeia portuguesa nessa altura e já agora só mais uma nota é que nós não podemos nos esquecer é que a Faculdade de Matemática é que isso é que é uma criação Pombalina direitinha portanto aquilo que eles chamavam as estradas das luzes os homens do século XVIII tinham uma ideia o doutor Braga de Macedo conhece muito mais matemáticos que eu porventura mas os matemáticos têm quase uma ideia de superioridade incita pelo seu espírito lógico que ninguém pode ninguém pode avalar e eles diziam realmente que as matemáticas eram estradas das luzes era preciso abrir as cabeças das pessoas e tal e um dos que precisavam abrir as cabeças eram os juristas e portanto como cadeira para o pedido que eles tinham que fazer uma cadeira às matemáticas diz doutor não posso deixar de elogiar mais a academia das ciências que realmente abrange tudo abrange tudo muito obrigado caro confrado de Luís Figueiredo de Marcos não apenas pela sua apresentação mas também pela forma viva e mais uma vez desafiante com que respondeu a todas as questões que foram aqui colocadas a nossa sessão de hoje está terminada agradeço a todos os confrados a vossa presença as questões que colocaram e muito obrigado a todos e até breve não se esqueçam na sessão de participar na sessão do dia 29 vai ser enviada uma nova mensagem e também com as ligações para poderem seguir por Zoom e também através do canal YouTube da Academia do dia 29